A CIDADE NO BRASIL 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 Todos os livridos. Todos os livridos. Todos os livridos. Até nada? Todos meus livridos. Nós nos livridos. Somos, carte. Vamos afinar eles. Mais nós pediremos alguns livridos pra cá. Mil landlord comocial efeito. Vamos ver? Neto! é uma frase de Lyahans, mas tem muitas coisas juntos. Uma frase de com a mulher feia. Dito que não se parecem a ever Phureunks pois não穿am os olhos? Sabeça-se é uma frase da Dipomito? Sim! Ader parte Nocheria de Simone, た喝法 se lembrou, ela é positiva. Não é ruim antes está abordada, mas você vai ficar? Onde foi? Claro que aí? Vamos lá? Calma, para reducionar-se o envio de coro. Tabo não. O nome é. Quem é? Você vai para ela? Você vai para ela? Quem é? Para você? O que é? A Forde está aqui! A Forde está aqui. A Forde está aqui. A Forde está aqui. Você vem para eles? Ele está acontecendo? Ele está acontecendo? Bobo? Bem tempo. Bobo? How do you think? Essa aqui você manda! Parece que você não vai ver onde? Isso. Vamos ver. Estou no disciple. Estou no disciple. Estou no disciple dela, estava em? Que bom, senhora? Estou no disciple aqui. Está aqui, está aqui. Estou no disciple da culpa? Isso não ficou ropeado. Que a que yokoh choose? A que você deixa? A qual a eu? Qual o que você fala? Foi aí! Quem é o que queresnença? Tem de Strong's do.. e a parte do campo de futebol aокat开 do campo oi, oi? oi, oi? oi? e? ae? e? oi, oi, oi? ai oi? oi? oi, oi? oi comite invasco, me despo nao ven a dizer oi? oi? oi, ae tati oi comido, as compras ação Você conhece o seu pai e a sua alça? Você conhece o seu pai? Eu conheço você. Você conhece você? Não há? Eu como怎麼樣 para você? Você quer dizer que você quer dizer assim? Olha a minha vida. Que Deus pôs certo? Eu não vou para você. Você vai me? Você vai me? Eu vou me fazer! Você vai me? Eu vou te fazer! Bola? 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 Envolta você até a Bota da Bota? Fiora! Para mais um grande? rebaus! Fiora! Me diz a Bota da Bota da Bota.... Fiora! Quer não fazer isso!! Quer que não falasse! Acha! Acha! Fiora! Fiora... Você vai lá? Né? Badou? No! Não tem que dizer! Né? Né? Nós você vai lá? Né? 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 Se ele está chegando em os típicos... Eu sou! Você não vai para você. Eu não vou fazer o que é. Eu sempre. Pra você ver, você pode não lutar. Fábado, Fábado! Fábado, Fábado! Faí, Fábado. o irmão eu vim eu não consegui eu vou te dar e isso é isso mas e aí eu não sou não sei eu vou te dar vai que eu não sei Não, 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 não. Ei, não é o rabia. Isso, vamos lá. Não, não é? Não, é o rabia. Aqui. Isso é o rabia. Não há o rabia. Não há o rabia. A qual é a pessoa? A quem é a gente não vai? O que é isso? A qual é? A qual é a vanya? Que é isso? A food que se vai derrubar não foi outra mas a gente ainda não que a gente não foi bem Te lembre, o que é? Não o que é? Oh! Vamoszerra? Vamos 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 é igual eu. Não há nada do que isso. Olha, eu não vou falar isso. Eu não vou falar em você. Ele vai. Eu vou pegar isso. Ele vai. Ele vai. Ele vai? Ele vai. Ele vai. Quem vai ser usada para o vosso que eles encontram ça? Des Contas. Duane para o vossoictions. Porque você pega até o vosso que eles encontram. Então você vê... Ok... Isso sóührtrrres. Não é muito claro se derrubre aqui nessaasa. Vai ali atrás do vosso que não está tomando. O seu nome é千학. ... do seu sinal? Ahah. Isso é o que? Você pode fazer? Não. Você não pode falar assim? Aham é.. Não tem? Quer que você vá? Aham é, cobrando meus-よ. Não tem o serviço. Não não... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, não está? Vamos lá. Até agora, vamos lá! Vamos lá, vamos lá. Não, não é. Um amigo. Deixe-me ser algum. Deixe-me ser algum. É. Há que você dizer como você está na? Oi, a minha irmã? É a minha irmã. Ela não vai sair. Ela vai sair. A minha irmã está assim. A minha irmã tá lá. Alguém ele está aqui para dar a minha irmã. A minha irmã está fazendo as mãos. Não tem nunca! Ah! Aqui tchau tentando! Vai entre 32 anos! Aqui você vai! Aqui você vai! Aqui! Aqui você vai! Tá lá? Há nha botão, ó... Onde! Onde é? Não está lá nina? Ué! Aca? Leão? Aca? 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 Peiñote? Leão? Si! Vai, vai! O que é isso? Não é assim? É bom para o que.... Como você é? A gente não se cheveu muito. Você vê que era, era maravilhoso, era verdade, era maravilhoso! Em que nem? Adem, em que ele ficou muito alto? A CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL Meh Butler Meu desus Vamos Não O salário O proposal O POP Vamos lá, vamos lá. Ararrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarr Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Naciona gente. Naciona gente. Aca, aca, aca. Aca. Aca, aca. Remotize aqui, mamãe! Aca. Por nada era lá cara. Naciona gente. Aqui. Dilo? Aca! Se te atrevei? Se te atrevei? Não está atrevei? Pentei não. Aca que vai dar de volta? Não, 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 não. Beleza . . . . . . . . . Não são bafas, não bafas Antes, ontem, eu não ia te ajudar Para não participar O que? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, 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 tchau.